3x0 O Figueroa O Hermínio O... 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 O Caçapava O Caçapava Olha, cara, eu não sei, viu Tem que botar o Ordunho E o Neco E o Manga Bota o Manga O Manga não pode Porque... Não pode Acabou ele Aí é gol Eu acho que o Lula, cara Tá cruzando a bola pro... Tá dar maravilha E o Valgamiro O Niva Ele tem tirado essa barra Eles... 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 Não vão conversar no norte Não contrastam Esse empate também não vai nada Quem jogou melhor E aí O primeiro tempo foi do Inter Olha aí, ó Primeiro tempo foi do Inter 2x0 do São 3x0 do Inter 2x0 do Inter 1x0 do Inter